Fala, galera! Tá piscando, tá gravando? Eu sou o Diego Marinho Sacks e olha essa belezura que eu estou trazendo pra vocês aqui no canal. Esse aqui é o instrumento LARC dos anos 90, importado pela CSR, ok? É um instrumento que, apesar de ser dos anos 90, já possui todo o sistema moderno, né? A começar pela mesa aqui, ó, a mesa da mão esquerda aqui, moderna, ok? As Três Marias moderna também, né? Eu gostei muito dessas Madre Pérolas desse instrumento, eu achei elas bem bonitas. Vou tentar chegar aqui perto que a câmera pegava pra vocês verem aqui, ó. Eu achei essas Madre Pérolas muito bonita, né? Esse perolizado aqui, ó, dessas Madre, né? E é isso aí, é um LARC, ele é importado pela CSR. E esse aqui é um instrumento, né, dos anos 90 e que, esse instrumento aqui já tem dono já, eu tô fazendo um review pra vocês aqui. Eu sempre gosto de deixar registrado o review, né? E o que eu penso é o seguinte, em relação ao instrumento. O instrumento sempre conta muito questão de regulagem, né? O Kleber Luthier, o nosso Luthier já deu aquele talento, botou a cortiça nova aqui, ó. Eu tô utilizando nesse vídeo aqui a Ducóf, que eu utilizo no Soprano, né? A Ducóf, ela pega afinação bem dentro da cortiça, mas a cortiça tá novinha, foi trocada aqui. O Kleber ajustou o calço, mola e tal. Então o instrumento tá bem, bem assim, macio, né? E sem vazamento. E eu vou tá dando a demonstração da sonoridade, né? É um instrumento que ele entra em qual categoria? Custo-benefício, né? Pelo que ele apresenta, em termos de sonoridade, timbre, né? Então se tem um instrumento desse aqui, que ele está funcionando impecavelmente, então o instrumento dá sim, é pau pra toda obra. Vou fazer um som pra vocês verem aqui. Eu sou um cara que eu não dou desculpa pra tocar em saxofone. Muita gente coloca questão de marca e tal. Cara, eu não. Eu aprecio uma boa regulagem no instrumento, isso é fundamental. Levar no Luthier, a gente já tá aqui com esse serviço, né? O Luthier já fez esse serviço. Vamos lá. Ponto forte dele, que o som dele é muito doce. Vamos lá, muito gostoso. Luthier, a gente já tá aqui com esse serviço. Luthier, a gente já tá aqui com esse serviço. muito gostoso de tocar timbrado nas duas regiões então essa aqui foi a demonstração do soprano Lark da importadora CSR e é isso aí pessoal um ótimo custo benefício mais um vídeo pra vocês no canal eu gostei muito do posicionamento aqui das chaves muito gostosinho de tocar tá bem posicionado macio então se um instrumento desse aí tá no mercado sem estar sucateado isso é muito importante como esse exemplar aqui se tiver bem aferido por um bom luthier questão de chaminé, sapatilhamento é pau pra toda obra é isso aí galera, mais um review pra vocês quem quiser abençoar o canal aqui vai estar o QR Code aqui dá aquela força pro nosso canal pra que a gente possa estar trazendo esses instrumentos pra que vocês possam estar né é... ah, eu quero saber Diego, aquele sax e tal qual é o som esse aqui é o canal do sax tô sempre trazendo novidades pra vocês aqui o que eu acho de cada instrumento e mais uma vez enfatizando as vezes vocês pegam um instrumento muito desregulado e isso faz muita diferença quando você pega um instrumento que tá totalmente vedadinho né, abafadinho regulado, calço, né é outra coisa e o Kleber deu um talento aqui é isso aí pessoal que Deus abençoe seu lar sua casa e sua família se inscreva no canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo